Pronto, deixa eu trocar o jogo aqui na live agora Vamos lá Quem tiver aí ainda, por favor me diz se está tudo funcionando Se o áudio está rolando Então, eu já tenho um jogo bem avançado Esse daqui Aqui é o jogo de ninho E aqui Eu acho que esse aqui é um co-op Eu estou na dúvida se eu abro já o jogo avançado para vocês Acho que eu abri já Então, nessa round daqui Eu já fiz a maior parte Yaê, Azuri Eu já fiz a maior parte das missões Eu sou casada com a Leia Como é que você está, Azuri? Como é que está o seu dia? Me conte Foi, Azuri O bot bloqueou aí O que você mandou É porque você botou em caps lock Paz Eu nem sei mais quais são as missões que estou aqui A esposa do pirata Encontrou uma lembrança que pertenceu ao marido de passarinho Que é lá da ilha, no caso Eu já liberei o O mapa da ilha Ah, eu não consigo Mas eu consigo botar dentro da Aqui eu consigo botar Então Aqui está o negócio É uma foto desvalancida de um soldado Isso aqui foi o negócio da passarinha lá Eu tenho que Fazer essa missão Eu ainda não fiz Ai, meu Deus O que foi que teve? Você foi fazer entrevista O que foi que aconteceu? Hum, e aí? Vamos lá. E aí? Você acha que não vai rolar? Mas deram algum retorno? Ou já... Será que eu não vou querer? Como é? Então, gente... Eu tô achando que... Eu vou terminar indo pro Fortnite. Eu tô com um monte de sono. E se eu ficar jogando esses joguinhos lentos desse jeito... A live não vai andar. Eu tenho quase que certeza que a live não vai andar. Porque eu tô com muito sono, gente. Começou a chuva. Deixa eu fechar. Deixa eu ver... Ah, é porque eu esqueci que as galinhas estão aqui embaixo. E aí, com cara, não é isso que eu quero te apresentar. Espera aí. Eu acho que eu vou... Trocar o jogo, gente. Eu tô com muito sono. Não vai dar certo jogar Star Trek Valley. Ou um joguinho lento. Eu vou ter que abrir um jogo mais... Mais agitado. Porque não vai dar não. Vai dar não. Eu tentei. Mas eu tô com muito sono. Oi, Romeu 10. Daí o cara... Tá, peraí. Deixa eu ver. Daí o cara falou... Mas esse é o tempo mais ou menos que a gente vai dispor pra cada postagem. Aí eu fui sincero com o cara. Não é isso que eu quero te apresentar. Eu achei que tá horrível. Eu não usaria isso de forma alguma. Mas se tu me der uma chance... Eu até três horas te mando outro. Eu faço em casa com o meu material. Meu tempo. E você pode ter a visão melhor. Mas ele me passou o número errado. E não consigo entrar em contato. Sim, sim, sim. Pode ser que... O Fortnite tá atualizando, gente. Pode ser que... Ai, nossa. O Giga. O Giga. Vamos criar uma nova. Uma nova. Vamos botar aqui. Ampo. Fazenda. Spring. E o problema é que você precisa pensar também se não passou o número errado de propósito. É uma possibilidade. É tensa, né? É triste. Deixa eu ver uma camisa legal aqui. Não. Eu adoro as musiquinhas de Stardewan. Não tô tranquila se não. Uma calma no coração. Vou deixar assim. Vou botar sem acessórios. Vou mudar a cor do olho. Vou botar o olho roxo. Aqui. O cabelo. Ah, não. Aqui é cor da calça, né? É o cabelo. Cor do cabelo. Aqui. Pronto. Vamos ver qual a fazenda. Fazenda entre rachas. Fazenda da floresta. Fazenda na colina. Fazenda remota. Há bastante terra boa aqui. Mas cuidado. De noite os monstros aparecem. Eita. Fazenda da praia. Vamos fazer uma coisa praiana. Vamos lá em tradução. Eu já vi em tradução trzentas vezes. Vamos lá. Sim. Ó. Semente de chivria. Missão. Você recebeu 15 sementes de chivria. Aqui está um presente pra ajudar você. Perfeito. Lius. 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 Sei lá. Plante e colhe uma chivria. Se apresente. Para 28 pessoas. De dente. Vamos ver a sorte de hoje. Como é que faz? Será que dá pra plantar aqui? Que é na praia, né? Será que dá pra plantar? Sim. É complicado. É complicado. É porque a maior parte das empresas querem isso, né? Querem que seja tudo rápido pra ontem. Eu tenho uma curiosidade. Eu tô jogando sem mod, tá? Eu sei que tem muitos mods legais pra Stardew Valley. Mas eu tô fazendo a run sem modificação de jogo. Vamos ver aqui. Será que eu consigo plantar um pé de planta? Um pé de planta. Pé de planta. Pé de planta. Será? Será? Dá pra plantar. Dá pra plantar. Vou ter. Talvez eu tenha que derrubar essa árvore. Agora é respirar fundo, né? Se não é o seu estilo também, não é o que você... Como você quer trabalhar, não adianta. Você tá na empresa que você não concorda com a maior parte. Claro que sim. Dificilmente você vai encontrar um lugar em que você vai concordar com todas as abordagens, né? Mas assim, tem um conflito tão importante assim na forma de trabalhar. Não é bom, né? Não vai ser saudável. Para molhar essas plantas todas, todas, todas elas. Aplicar ativo em 15 dias é complicado, hein? É puxado. Para não dizer que é impossível. Será que dá pra recolher água daqui? Vamos agora na cidade. Esse aqui é o caminho da cidade, eu supondo. Pega uns pés de planta, pés de planta, pés de planta, pés de planta. Pés de plantinha, prontinha, prontinha. Vamos lá conhecer a galera. É complicado. É muito complicado essa coisa do tempo e da cobrança, né? Da velocidade, na verdade. É bem complicado mesmo. Dá pra me apresentar pra ela. Pra ela. Pra ele, na verdade. Ah, muda de feijão. Não tem o espaço, né? Agora eu tenho. Feijão é bom plantar logo no primeiro dia, porque... É... Demora muito. E ele renova também. Então, quanto mais cedo... Rapaz, eu tava ali atrás. Quanto mais cedo eu plantar... Alheia, eu gosto da alheia. Mais... Repetições, né? De... Mais frutos eu vou ter. Pronto. A receita. Obrigada. Olá, palmito. E outro fazer do jeito que eles querem, só vai botar engajamento deles. E depois... Sim! Porque não vai ter produção legal, né? Pronto. Pronto. Apresentei ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra ir na clínica ali do lado do mercado. E... Me apresentar pro médico também. Vamos lá. Dá pra voltar? Porque aqui embaixo eu já me apresentei pra todo mundo aqui embaixo, eu acho. Vamos voltar ali. Ah, e o médico tá aqui, ó. Tá. Tô ficando com pouca energia. Eu vou... Voltar ali, vou... Plantar o feijão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Vamos lá. Vamos molhar, vamos regar a plantinha. Vamos regar a plantinha, vamos regar a plantinha. Pronto. Eu preciso fazer... Eu preciso pegar mais material aqui. Vou ficar de olho na minha energia, porque se desmaiar, diferente de Portia e Sandrock, é... Você perde dinheiro toda vez que você desmaia. Vou tentar ficar de olho aqui pra eu não ultrapassar... Passar... A minha barra ali. Vamos ver o que é que eu posso vender. Vender esses aqui. Eu já posso fazer 50 madeiras. Eu não tenho energia pra fazer 50 madeiras. Eu acho que eu não tenho energia pra isso. É de olho ali na minha energia. Será? 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 Faltamos 5. Será? 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 Será que eu consigo? Ai. 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 Eu vou fazer o baú. Pra poder guardar as coisas. Vou botar esse baú aqui fora. Eu boto pedra. Essas coisas daqui assim. Pronto. Agora eu vou ter que dormir, né? Não é? Twix não se comprou sozinho, não. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos reorganizar. E seu portfólio? Você não tem, é, é. Como é que tá seu portfólio? Tá organizado? Seu GitHub? Como é que está? Na verdade, a primeira pergunta é, você quer trabalhar em que área, né? Estão muito felizes hoje. Ó, vamos ver. Oi, Purple. Acabei de voltar de uma pesca. Você deveria passar na praia um dia desses. Tem algo pra você. Eu tenho que ir na praia. A praia. Visite a praia o quê? Antes das 17. Apresentações, tá. Vamos molhar aqui as pontinhas. Vamos regar as pontinhas. Regar as pontinhas. Regar as pontinhas. Regar as pontinhas. Vamos regar as pontinhas. Então, gente. Essa é a minha terceira run, eu acho. Assim, eu não completei. Eu tô fazendo uma run no suíte. E tô com duas aqui. Na verdade, essa é a quarta. Uma eu tô no jogo cooperativo com o Nilo. E a outra eu tô com um amigo meu. Então, eu tenho quatro ativas. A gente vai ficar seguindo essa run aqui, tá? Eu nunca joguei na praia, né? Com a fazenda da praia. Então, vai ser um desafio também. Seguir aqui com a fazenda da praia. Eu já vi que a fazenda da praia, você consegue bastante peixe. Mas você tem algum problema com as plantas. As plantas, a qualidade das plantas. É mais difícil de você conseguir plantas de boa qualidade, tá? Então, tem as suas ressalvas, né? Vamos lá. Eu tenho que ir na praia. Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho como descer aqui. Se eu descer aqui, eu já vou... Na boca eu já vou capinando. E eu já tô ao sul da cidade. Olha só. Ah, rapaz. Aqui que era o melhor lugar pra eu fazer a horta. Aqui tem terra. Pronto. Quando aquelas plantas ali acabarem, eu vou fazer... Eu vou botar as plantações aqui. Eu acho que eu vou botar as plantas aqui. Eu acho que é uma boa. Ah, aqui tem mais área, ó. Tá. Resumindo, eu não tenho... Tá, eu tenho que ir mais pra direita, pra... Olha só. Tem bastante madeira de lei aqui. Eu preciso só melhorar a minha... Os meus traquinhos. Porque eu esqueci o nome. A marreta e a picareta. Tá, cadê? Eles viram minhas coisas e acharam que eu era máster pro Omega Power do Mola Gato Profissional. Fica bom as coisas que eu faço. Fica, ainda preciso melhorar. Mas leva tempo, não é pouco. Ah, entendi. Eles viram... Ah, entendi, rapaz. Eles viram suas coisas. Reconheceram que você é boa. Mas aí... É... Não te deram tempo, né? Sim, com certeza, gente. A Suri tá vendendo as edits. Né? Cinco reais cada. Cadê? As edits você vai fazer só da Copa mesmo? Ou você vai fazer... De algum outro... Com alguma outra temática. Conta aí pra gente. Vamos lá na praia agora falar com o pescador. Aqui. O que aconteceu? Eu acho que é agora que ele vai dar a vara de pesca. É. Agora eu já posso pescar. Tem água boa lá no vale. É peixe demais da Copa. Ah, é. Minha loja tá aberta de novo. Então passa lá pra comprar algo. Na loja dele vende peixe, obviamente. E vende isca, a melhora das varas e tudo. Então é a edit em geral, né? Vamos pescar aqui. Pescar no início é muito complicado, porque a barrinha é pequena e aí você perde um pouco do controle. Peixe e sol. Arqueologia, visite um museu. Vamos lá visitar o museu. Ah, eu vou pegar a concha. A concha também tem. Ó, tem um pouco de artefato aqui. Ó, esses bichinhos aqui que parecem minhoquinhas são pontos de artefato. Vamos lá no museu. Vamos lá no museu. Olha só, olha só, olha só. A parceria escrito Cat Panda tem 20% de desconto. Pronto, o Gantt é aqui. O responsável é pelo museu. Vamos lá. Terrível. A coleção está vazia. O que é isso? Encontrou algo? Posso ver? Incrível, é muito antigo. Enfim, agora ele vai pedir as... As... As doações, né? Na verdade, as doações só valem a pena até você junta... Acho que são 100 doações, as 60 doações, que aí ele vai te dar a chave. Do esgoto. Então termina aqui. A única vantagem... É essa. Doar para o museu. Ok. 250 euros. Peguei aqui. Ah, eu acho que eu não me apresentei para essa daqui. Essa menininha daqui. Como foi? Não, eu já apresentei, pelo visto. Eu já me apresentei para esse menininho. Ah, tá bom. Isso eu já me apresentei para todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos ver se dá para plantar alguma coisa... Ou plantar o quê? Plantar. É só para eu pescar alguma coisa aqui. Lixo. Lixo. Delícia. Ainda ocupa espaço. Vou te contar, viu? Vou te contar. Gente, eu fui para a academia hoje. Eu estou toda dolorida. Eu comecei a academia segunda-feira. Meu Deus. Time for. Eu estou na raiva, viu? Estou fazendo as coisas na base do ódio. Vou omitir hoje chovendo. Eu ainda ia trabalhar depois. Mesmo assim eu fui. Nem o personal trainer acreditou. Ele disse, você está na primeira semana chovendo e você veio. Eu disse, está vendo? Duvidou de mim. Ele duvidou. Mas eu fui. De boa vontade? De jeito nenhum. Mas eu... Eu vou vender esse peixe aqui. Na verdade, não. Se eu não me engano. Gente, deixa eu salvar aqui. Eu acho que a essa altura o Fortnite já... Acho que o Fortnite já baixou. Pronto, o Fortnite já baixou. Vamos trocar... De joguinho, não é mesmo? Está chovendo. Eu amo quando chove. Sabe por quê? Porque eu não tenho que molhar as plantas. Vamos lá, vamos lá. Vou abrir o Fortnite. Night.